Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês, pessoal, sobre a confirmação da renovação de contrato do técnico Rodrigo Santana e também do executivo de futebol Sérgio Papelin, confirmados para 2025 e no que isso já muda em relação ao planejamento visando a próxima temporada onde especialmente o Clube do Remo vai dar atenções à Série B do Campeonato Brasileiro. Falando em Série B, já tem uma liga fechada, já tem aí um orçamento para o Clube do Remo em relação aos direitos de transmissões, qual emissora vai transmitir os Jogos do Remo para o ano que vem? Já tem algo definido nesse sentido? A gente vai conversar com vocês também sobre isso e também falar aqui sobre outros assuntos envolvendo o planejamento para 2025. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que eles cheguem no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo é só clicar no botão gostei que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Meta para esse vídeo aqui, mil likes, mais uma vez tenho certeza que vocês vão colaborar e a gente vai alcançar essa marca importantíssima aqui no canal. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, a gente vai sortear duas camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista, então verifique a tua inscrição e também ative o sino das notificações. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio e o patrocínio da BetVip, a Bet dos Vips, onde você ganha, pessoal, 100% de bônus em cima do teu primeiro cadastro e em cima também do teu primeiro depósito com a galera da BetVip. Então não perde tempo, pega a câmera do teu celular, aponta por carregos na tela, acesse o link na descrição e também clicando no primeiro comentário fixado. Nesse meio de semana, vários jogos aí pelo Brasil e pelo mundo, você pode fazer a sua fezinha jogando de maneira responsável com a BetVip. Recado também na DaliPix, DaliLeão, DaliPix, a DaliPix chegando para revolucionar a forma com que você enxerga o entretenimento aqui no norte do Brasil. Siga a DaliPix oficial nas redes sociais e também no YouTube e aguarde as novidades. DaliPix jogando limpo, todo mundo ganha. Bom, pessoal, eu quero conversar com vocês aqui primeiramente falando sobre a questão do planejamento do Clube do Remo para o ano que vem. Já que hoje a gente teve a boa notícia aí da confirmação da renovação de contrato do técnico Rodrigo Santana para o ano que vem, para a próxima temporada, junto com a sua comissão técnica, obviamente. Então o Remo já nessa semana, a previsão era quinta, sexta-feira, mas o Remo hoje, terça-feira, já definiu isso. Claro que não oficialmente ainda, mas as informações de vários jornalistas, o próprio Jorge também, lá no Meu Poderoso Leão, confirmou essa informação de que o Rodrigo Santana será técnico do Clube do Remo em 2025. Ele queria ficar, a diretoria do Remo também queria permanecer com o Rodrigo Santana para o ano que vem e esse casamento vai continuar para 2025. obviamente, pensando em montar o planejamento para a Série B do ano que vem, que vai ser a competição mais importante para o Leão. Mas claro, pensando em chegar longe, mais longe possível na Copa do Brasil, que é uma competição que dá muito dinheiro. Pensando também em ganhar o Parazão, em ganhar a Copa Verde. Enfim, vamos chegando forte, chegando bem para a disputa da Série B de 2025, com o elenco equilibrado e tudo isso vai passar por um bom planejamento, obviamente, a partir já desse mês de outubro. Nesse mês de outubro, já começa o planejamento, até porque o próprio executivo de futebol, o Sérgio Papelinho, também permanece aí para o ano que vem, o Remo vai continuar com ele. Ele já tinha, inclusive, contrato com o Remo para mais duas temporadas, mas faltava uma conversa ali para confirmar, né, a permanência do Papelinho no Leão Azul. E ele também já faz parte aí desse processo de planejamento. E por que é muito importante também já definir qual vai ser o executivo? Para não acontecer o que aconteceu no início, no final de 2023, início de 2024, quando o Catalá chegou primeiro que o executivo, no caso o Papelinho, e o planejamento inicial deu errado com essa confusão aí na hierarquia que estava o departamento de futebol. Então, o Papelinho, que já conhece o trabalho do Rodrigo Santana, que conseguiram ali, né, junto com a diretoria também, resgatar o clube do Remo, salvar o clube do Remo, principalmente o Rodrigo Santana, é muito importante visando o ano que vem. Então, montar esse planejamento já mapeando os jogadores também, para você pensar em pré-contratos, né, esperar a Série B terminar para oficializar contratações, é muito importante. Por exemplo, ano passado, se eu não me engano, o Pavani já estava com uma espécie aí de pré-contrato com o Remo, enquanto ele estava na Chapecoense. E acabou a Série B, ele já foi logo anunciado pelo Leão Azul aí, visando a temporada de 2024, e o Pavani foi peça muito importante esse ano para o clube do Remo. Então, é só para vocês terem uma noção que, às vezes, a competição está rolando, mas já tem jogador conversando sobre renovação, sobre contratação para outras equipes numa outra temporada. E claro que alguns jogadores do atual elenco também estão aí no radar para a possível de renovação. Já tem a confirmação do Jaderson, do Pavani, do Ítalo, o Pedro Virgo deve ficar também. Tem aí as conversas avançadas com o Marcelo Rangel. Hoje saiu uma informação numa página, acho que foi o Portal Remista, lá no Instagram, que disse que o Sávio também está conversando, é para renovar. Enfim, alguns jogadores do atual elenco que vão aí estar conversando sobre renovação, e outros que não ficarão para 2025. Hoje, inclusive, teve uma entrevista do presidente do clube do Remo, o Carlos Teixeira, lá na Rádio Marajuar, o pessoal perguntou sobre o Ribamar, ele começou ali a rir, né, a desconversar, mas cá para nós, né, gente, o Ribamar não foi aprovado para ficar no Remo no ano que vem, então deve também estar na barca aí dos jogadores que estarão dispensados para a próxima temporada. Ele que marcou só três gols com a camisa do Remo e não era um jogador barato. Então o Remo precisa montar um planejamento, principalmente olhando para esse ataque, né. Ontem, inclusive, o meu amigo Lucas Neves postou uns dados lá no nosso Instagram, no Facebook também, dos números dos últimos atacantes do Remo, né. Então a gente tem tido números baixos aí na camisa nova do Remo, né. Acho que o ano que o Remo mais fez gols foi em 2013, com o Val Barreto, no ano em que o Remo praticamente só disputou o Campeonato Paraense. Ele fez 16 gols naquele ano. Ano passado, o Muriqui, com toda a limitação física dele já, fez 15, mas o Remo não tinha um bom time. Esse ano, quando o time conseguiu encaixar, o Ítalo fez alguns gols, mas ainda foram poucos gols, né. Ele fez 10 gols para um cara que ganhava 100 mil reais, mas, claro, fez o gol do acesso. E tomara que ano que vem a gente consiga acertar também nessa posição de centroavante, que seria ideal. Então, esse é o planejamento inicial, pessoal. Agora, com a renovação do técnico Rodrigo Santana, com a renovação do executivo de futebol, o Sérgio Papelim, primeiramente, é conversar as renovações desses jogadores que estão aqui, acertar tudo com quem não vai ficar, e aí sim, começar o planejamento, olhando aí para os atletas que reforçarão o Leão na próxima temporada, beleza? Qualquer tipo de informação, a gente vai estar atualizando vocês também nas redes sociais. Hoje, inclusive, saiu uma informação aí, estava rolando os grupos de WhatsApp, na verdade, dizendo que o Remo já tinha fechado com um grupo de televisão que vai transmitir a Série B do ano que vem, que o Remo já teria não sei quantos patrocinadores, gente, o Remo nem reuniu ainda, na verdade, o Remo iria reunir hoje com a Libra, tá? O presidente do clube do Remo, o Carlos Teixeira, nessa reunião, disse que iria reunir hoje, iria reunir hoje com a Libra, tá? Que é a Liga Brasileira, né? Que cuida aí, uma das ligas que cuida do futebol brasileiro também tem a Liga Forte União, tá? São as duas ligas que, nesse momento, negociam comercialmente os direitos de transmissão das competições nacionais. Eu estou com uma matéria aqui, pessoal, que eu vou ler para vocês agora, para explicar qual é a diferença da Libra para a Liga Forte União, que é a LFU. E, de uma certa forma, explicar para vocês qual seria o melhor grupo para o clube do Remo fechar contrato para o ano que vem. Porque o Remo, quando ele conquista o acesso para a Série B, pelo tamanho do Remo, ele pode, sim, negociar, ele pode, sim, estudar a melhor proposta para transmitir os seus jogos. O Remo é uma equipe que dá muita audiência. Muita audiência. O nosso futebol aí é a prova disso. Você compara as audiências do nosso futebol com os outros jogos da Série C, os jogos do clube do Remo, cara, a audiência é tripla. É tripla. Porque a gente sabe também que o Remo está jogando e tem secador assistindo. A gente sabe, né? Então, a audiência também acaba aumentando. Então, é um clube que tem um engajamento muito grande. Nessa época agora de acesso, trouxe muita visibilidade para o Remo essa questão do acesso. Então, para o ano que vem, o Remo vai ter que ter muita, vai ter que ter muito estudo, vai ter muita paciência e inteligência para fechar o melhor contrato. Então, eu vou ler para vocês agora aqui uma matéria do lance, né? Que explica sobre essa questão envolvendo a diferença, né? Das ligas. Tanto a Libra quanto a Liga Forte União, que, de certa forma, tomam conta aí nesse momento das transmissões esportivas aqui do Brasil. Vou até abrir a tela aqui para vocês para vocês saberem um pouco dessa... a diferença entre as duas ligas, né? Quais são os clubes da Libra e da LFU? Veja, divisão e valores em jogo. Blocos comerciais negociam os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para as próximas temporadas, tá? As negociações dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro estão divididas em dois grupos principais. A Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, né? E a Liga Forte União, a LFU. Ambos foram fundados com o objetivo de criar uma liga única para organizar as séries A e B do Brasileirão, mas apresentaram divergências e se tornaram apenas dois blocos comerciais. Abaixo, o lance detalha os clubes presentes em cada grupo e as negociações em andamento. A Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. A Libra foi fundada em maio de 2022 por sete clubes. Bragantino, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo. Preste atenção nesse nome aqui, Corinthians, tá? O bloco teve adesões e saídas nos últimos meses e conta atualmente com oito equipes da Série A. A principal baixa do grupo foi o Corinthians, tá? Que deve assinar com a Liga Forte União nos próximos dias. Essa matéria aqui é de junho, tá, pessoal? Clubes da Libra da Série A. Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, São Paulo e Vitória. O Santos, que está na Série B, também faz parte do grupo, tá? Em março desse ano, a Libra fechou acordo com a Globo para exibição dos jogos dos clubes que pertencem ao grupo nas edições de 2025 a 2029 do Brasileirão. Sem o Corinthians, o contrato prevê o pagamento de 1,17 bilhão por ano pelos direitos de TV fechada e aberta também. Se a Libra tiver menos de nove representantes na Série A 2025, haverá um decréscimo de mais de 11% abaixando a receita para 1 bilhão. Isso pode acontecer caso o Santos não volte à elite do futebol brasileiro, por exemplo. Então, pessoal, se vocês perceberem nesse ano de 2024, o Santos tem jogos mais tempo transmitidos, a maioria dos jogos do Santos estão sendo transmitidos pela Esporte TV e Premiere. É muito raro ter um jogo do Santos no canal Gold, justamente porque o Santos faz parte da Libra. E olha só como o Corinthians fora, no caso da Libra, já baixa a receita, a receita já cai com o Corinthians sentar nesse balaio. Ou seja, a cota para o ano que vem vai aumentar para a Libra se o Santos voltar para a elite. Caso o Santos não volte, vai baixar de 1 bilhão a receita da Libra para o ano que vem e o bolo para a divisão seria menor. Detalhe, a Libra paga de acordo com o tamanho do clube. Ela não paga de forma igualitária, porque é assim que a Globo negocia os direitos de transmissão com as equipes. No caso, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, esses clubes ganham muito com esse novo formato que geralmente o formato também é adotado pela Premier League lá na Inglaterra. O que o acordo bilionário entre Corinthians e LFU representa para os clubes da Libra? A explicação aqui. O contrato com a Globo também prevê o repasso de 40% da receita líquida gerada pela venda dos pacotes de PPV. O valor não está especificado porque a emissora não consegue prever o faturamento. E as partes tratam este pagamento como um extra. Liga Forte União. A Liga Forte União surgiu da junção de dois grupos. A Liga Forte Futebol LFF e o Grupo União. Com a entrada do Corinthians a Liga passará a ter 12 clubes na Série A. Ao contrário da Libra que já assinou com a Globo a LFU ainda não tem nenhum acordo pelas vendas dos direitos de transmissão do grupo. As negociações são intermediadas pela agência Live Mode a mesma empresa que cuida da Casa TV e de outros streamers pelo Brasil se não me engano também cuida do canal Goat a Live Mode que busca criar pacotes de jogos para oferecer a diferentes emissoras e plataformas de streaming. A visão da empresa é que a pulverização dos direitos seria capaz de maximizar as receitas e valorizar o produto a longo prazo. Nenhum pacote foi vendido mas existe uma projeção de arrecadar 1,7 bilhão por ano com os direitos do grupo. O que significa isso aqui? Que você ano que vem pode pagar para assistir claro nos streamers por exemplo o Prime Video e você também pode pagar para assistir no YouTube porque existem transmissões que são feitas só para membros. No caso da Casa TV por exemplo ela transmite os jogos da Série A no caso da Casa TV o Atlético Paranaense só para membros da Casa TV ou seja você precisa pagar nem que seja um real para ter ali a assinatura e poder ver o jogo do teu time do coração. Então é uma digamos que é uma regra também para de contrato para stream em competições da CBF. As negociações são intermediadas pela agência Live Monster que eu já li para vocês. Relatório aponta os clubes mais ricos do Brasil veja qual posição do seu time aqui os clubes da Série A no caso essa matéria trata só de clubes da Série A e diz assim o seguinte vai destacar que a LFU fechou no fim de 2023 um acordo de 2,6 bilhões com o grupo com o grupo de investidores da Live Capital partners pelas receitas comerciais geradas pelos clubes desse bloco do campeonato brasileiro pelos próximos 50 anos a contar a partir de 2025 tá? E claro que aqui fala de Série A também né pessoal então já muda a questão financeira também então o que que explica nessa matéria aqui pessoal que sim existe uma diferença entre a Libra e a LFU que é a Liga Forte União tá? E um clube só indo pra Liga Forte União caso Corinthians já muda tudo aí né mesmo que o Corinthians seja rebaixado já muda muito em relação aí as receitas pro ano que vem digamos assim que nesse momento a maior vantagem financeiramente falando é o remoir pra Liga Forte União porque o bolo tá melhor o dinheiro e a divisão também é mais justa do que da Libra que é um grupo mais fechado e que dá mais vantagens lá pros grandes clubes que é inclusive o grupo que é a Globo né que é a Liga que a Globo faz parte a Globo comprou os direitos e tá transmitindo os seus jogos e a Liga Forte União tem a questão dos streamings deve fechar também com a Rede Recopro ano que vem com a TV Bandeirantes né algumas emissoras também de TV aberta aí visando 2025 então o Remo vai reunir ainda com essas duas ligas pra saber qual vai ser a melhor mas já tem um estudo sim que diz que a Liga Forte União nesse momento é uma escolha mais interessante pro clube do Remo ganhar é dinheiro também tá até porque como eu disse o Remo é uma equipe de um de um interesse comercial bom porque tem uma audiência interessante também pô seria muito bacana principalmente se o Corinthians fosse rebaixado tivesse mais um clube grande na Série B que esse bolo inclusive aumentaria aí pras equipes que estão disputando disputarão no caso a Série B do ano que vem então as reuniões vão acontecer não tem nada definido ainda tá pessoal é uma questão aí de ter paciência de esperar e você vai ver ano que vem a Série B também no canal de qualidade né porque era uma das reclamações aí na Série C com a dificuldade que é pra assinar da Zon pra assinar o nosso futebol e ano que vem numa Série B o interesse comercial é muito maior as placas de publicidade nem se fala né então o Remo tem uma possibilidade de arrecadar muito dinheiro ano que vem se claro estudar a melhor proposta e fechar o contrato aí com essas emissoras no caso as ligas né que transmitem dão os direitos de transmissões aí pra esses streamings e emissoras de TV beleza mas qualquer atualização a gente vai estar trazendo também essa informação pra vocês nas redes sociais e aqui também no Youtube do Chaves Gemista galera antes de encerrar esse vídeo direto é um recadinho especial aqui das lojas do Clube do Remo tanto no ITC quanto também no Shopping Metrópole pra você conferir a linha 2024 presentear quem você gosta e se presentear também né pessoal é importante aí a gente tá atualizando nosso guarda roupa com os mantos do Clube do Remo lojas do Clube do Remo no ITC também no Shopping Metrópole um recado especial também da DNA cursos técnicos pra você que vai investir na tua carreira profissional entre em contato com a DNA e conheça os cursos disponíveis é isso pessoal o vídeo ficou um pouco mais longo eu tentei explicar um pouco da diferença aqui das duas ligas também trazer essas informações aí principalmente da renovação de contato do técnico Rodrigo Santana peço o like de vocês meta de mil likes que vocês verifiquem a inscrição no canal e em breve a gente retorna pra falar mais sobre o Leão Azul Paraíse um forte abraço tamo junto valeu tchau tchau